Fica quietinha no correcado Sou pro velho, sou pro velho Sou pro pêra, se você não vai puxar É melhor ficar quietinha Fica quietinha Esse gente é bom Eles comem, tem de gosto Fica ruim, mas eu sou ficado Não tenho essa olhada, não é a boa Mano nem colador Aí dessa matrícula, o duvido Fala muito bom me votou Com meus corações Cê quer tirar a minha roupa A gente sempre manda muito bem O meu não é mais fino Eu sou teu beijinho e aqui sempre tem A minha vida é perigosa aí E eu não vou dar nada pra ninguém Fica no cama aqui, eu sou teu beijinho Tá bom, meu bebê Se quer tirar a minha roupa ou comer A gente sempre vai dar muito bem Não é mais senhor, eu não vou dar nada pra ninguém A minha vida é perigosa aí E eu não vou dar nada pra ninguém Fica no cama aqui, eu sou teu beijinho Tá bom, meu bebê Se ela descobre, a gente tá de logo Não é mais senhor, eu vou te deixar Melhor ficar quietinha Melhor ficar quietinha Se ela souber, se fosse uma fé O tempo vai fechar, melhor ficar quietinha Melhor ficar quietinha Esse dia tem que amor É escondido em perigo